Muito bom dia, boa tarde, boa noite, irmão. Como é que você tá? Tudo tranquilo, meus queridos, seja muito bem-vindo. Você tá no Matemáquina e hoje a gente vai resolver a questão 150 PPL 2022 ou Enem Segunda Aplicação, como se quiser chamar. A questão 150 da prova amarela, tá? Ele fala assim, um investidor comprou ações de uma empresa em 3 de maio de certo ano numa segunda-feira pagando 20 reais por cada uma delas. As ações mantinham seus preços inalterados por uma semana e mantinham novos valores divulgados pela empresa a cada segunda-feira. Antes da realização de qualquer negócio, o quadro ilustra o valor dessas ações em real ao longo de algumas semanas. Ok, deu os valores aqui. Um investidor vendeu suas ações dia 7 de julho. Junho. Depois desse período aqui, tá? Mas fez isso antes da divulgação do valor daquela semana e obteve por cada ação em média entre os valores anitários da primeira e a última semana indicados no quadro. Ok. Então, o que a gente tem? A gente tem a média entre os valores da primeira e a última semana indicados no quadro. O que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, tirar a média dessa... Sem vergonhice aí. O valor divulgado para uma ação dessa empresa na semana de 7 a 13 de julho tenha sido 30% maior do que a média dos valores nas semanas obtidas no quadro. Opa, primeira coisa, tirar a média, né? Bora somar todo mundo. Então, a gente vai ter 20 mais 25, 45. Com mais 45, 90. Eu não soube esse, eu já vou redundar os valores. 90 com mais 20 vai dar 110. 110 com mais 35. 110 com mais 35 vai dar 145. 145 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Bora dividir isso aqui por 5. 1 não dá, 14 dá por 5. 14 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 14, 4. Baixa o 5, 45. Por 5 vai dar o quê? 1 não dá 9. Então, 29 é o valor médio dessas empresas aqui, da ação dessa empresa. E ele fala que ele vendeu 30%, por um valor 30% maior. Bora ver? 29 vezes... Bora fazer vezes 30? 29 vezes 30 sobre 100, tá? O que eu vou fazer? Se a gente tivesse 30 vezes 30, o que a gente ia ter? A gente ia ter 900, você concorda comigo? Só que 900 menos... Aí que está jogada. 900 menos 30. Sim ou não? Se fosse 30 vezes 30, seria 900. Só que eu vou tirar uma unidade do 30, dessa quantia que a gente tem aqui. Então, menos 30, isso daqui vai dar o quê? Vai dar 870. Você concorda comigo ou não? Sim? Aí fica mais fácil de fazer conta, fica sem o critério. Acho que só aí já merece ser o like. Você não tinha pensado nisso? Eu sei, eu sei, eu sei. Então... 870, né? Só que aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso dividir por 100. Dividir por 100, eu corto o zero e venho em uma casa. Então, o valor da minha ação, ele é 29 mais 8,7. A gente só vai somar. 7,98. 9,8 vai dar quanto? Vai dar 17, sim ou não? Vem 1. Aí isso aqui vai dar 37,7. Que é o valor com 30% a mais da média da semana. Se ele tivesse vendido as ações pelo preço divulgado na semana, quanto ele teria recebido a mais em real pela venda de cada ação? Então, gente, o que ele está falando para a gente aqui? Ele está falando para a gente que ele, tirando esses 30%, né? Tirando esses 30%, o que a gente vai ter? Nesse caso aqui, se ele tivesse vendido as ações pelo preço divulgado na semana, quanto ele teria recebido a mais? Ok. Primeiro que ele fala o seguinte. Isso daqui, quero só que você entenda o seguinte, tá? Isso daqui é o valor tirando a média entre todos os valores. Ele é o valor real, tá? Esse aqui é o valor real. Tem o segundo valor que é por quanto ele decidiu vender. Quanto foi o valor que ele decidiu vender? Foi o seguinte, marcou bem aqui. E obteve por cada ação a média entre os valores unitários da primeira e da última semana. Eu tenho uma segunda média para tirar. Quem é a segunda média que eu vou tirar? É a média agora entre 20 e 45. 20 mais 45 vai dar 65. Você concorda comigo? 65 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 32,5. Então, o que eu tenho? Eu tenho 32,5. De novo, vou só anotar isso para você, para você não se perder. Vou fazer de vermelho. Então, a gente vai ter 20 mais 45 dividido por 2, que é isso aqui que ele está me falando. Tudo bem? Então, isso daqui vai dar 65 dividido por 2, que é igual a quem? Que é igual a 32,5. Sim ou não? 32,5. Isso daqui foi por conta de vendeu e isso daqui é o preço original do negócio. Sim ou não? Qual é a diferença de um do outro? Só subtrair, você concorda comigo? 70 centavos menos 50 centavos dá 20 centavos. 37 menos 32 vai dar 5 reais. 5,2, gabarito, letra B de bola. Muito bonita essa questão, não tinha feito ainda. Muito bonita mesmo, muito linda. Acho que valeu o seu like. Deixa o like aí para a gente, por favor. Muito bem feita. Textos muito bonitos. E bem trabalhados. Beleza? Espero você no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Até mais. Tchau.